Vim-nos a mais uma aula, vamos continuar com o nosso módulo 2. O que é que eu vos trago aqui hoje? Trago-vos primeiro, o Imperador Trajano, quem é que foi o Imperador Trajano? Chamava-se Marco Upio Nerva Trajano, nasceu em Hispânia, que é hoje a atual Hispânia, a 18 de setembro de 53 d.C. e faleceu a 9 de agosto de 117 d.C., desculpe-me, coitado, não havia havido mil anos. Foi o Imperador Romano entre 98 e até o ano da sua morte. Durante a sua administração, o Império Romano atingiu a sua maior extensão territorial graças às conquistas do leste, já vamos ver. Trajano também desenvolveu extensos programas de obras públicas e políticas e sociais. Pronto. O que é que eu vos trago aqui? A conquista de Dácia. Dácia é a atual Roménia. Esta zona aqui, estão a ver? E este é daquele primeiro mapa, daquela primeira aula que eu vos mostrei da extensão do Império Romano. O máximo do território da extensão do Império Romano foi atingido contra Jã, com este imperador. No ano de 1961 começou a sua primeira guerra contra os Dácios, era assim que se chamavam os professores da Dácia. Sim, daí também provavelmente vem o nome do modelo do carro, ou da marca de carro, não sei. Que vivia na atual Roménia, cujo líder era Tsebol. Portanto, este senhor aqui é à direita. Portanto, do lado esquerdo tem aqui a zona que era a Dácia e do lado direito esse senhor. A guerra terminou no ano seguinte com a vitória dos Romanos, na 2ª Batalha de Tapas, que é uma zona específica. E o rei dos Dácios foi mantido no poder por Trajano, como procurador da Dácia. Isto tudo não é muito normal, normalmente eles matavam-nos e pronto, isto é meu. Mas Trajano era um imperador um pouco diferente e manteve o rei da Dácia, como procurador da Dácia, a trabalhar para o Império Romano. Smart. Conquista da Dácia, entre o ano 105 e 106, que é a segunda guerra dos Dácios, encabeçado por Tsebol, claro. Ele depois voltou-se, durante o qual os Romanos tomaram o capital da Dácia, Sarmizegetusa, e anexaram a Dácia como província do Império. Tsebol foi decapitado, isto já nas guerras posteriores, como mostra a coluna de Trajano, que é o tema que eu vos trago aqui hoje. Estas guerras que se refletem na coluna que levantou juntamente com o Fórum de Trajano, onde foi colocado para celebrar essa vitória. A vitória do imperador e todas estas questões da expansão do Império e da Dácia. A coluna de Trajano está localizada em Roma, ainda hoje lá está. Aqui é um mapa antigo do centro de Roma. A coluna fica mais ou menos aqui. Aqui é o Fórum de Trajano. E, por curiosidades, temos os detalhes da Guerra da Conquista da Dácia, que estão todos aqui espomados. Já vamos ver as características da coluna, mas eu queria já vos mostrar aquela. Tem aqui uma portinha em baixo. E ela é toda enrolada em espiral até lá acima. Portanto, supostamente pode-se visitar. A coluna é uma espiral de 24 voltas dezenas narrativas em relevo sobre as campanhas da Dácia. Contem cerca de 2.500 figuras esculpidas ao longo da coluna. Respeito ao canón grego, módulo 1, com rigor anatómico e alguma perspectiva em realismo. Vai-se adicionar. Apenas o imperador Trajano surge nas escalas, nas partes mais superiores da coluna. Aqui, a parte da representação dos Trajanos a triunfar sobre os dácios. Eu queria vos mostrar como é que... Um mistério. A coluna de Trajano é um dos monumentos mais fascinantes que sobreviveram à queda do Império Romano. E até hoje, os pesquisadores tentam entender como ela foi construída. Se pudéssemos voltar no tempo, a gente poderia ver essa impressionante façanha de engenharia tomar forma. O Senado Romano dedicou a coluna, em 113 d.C., ao imperador Trajano, que havia acabado de conquistar os dácios, praticamente eliminando este povo da Europa. Há indícios de que o arquiteto da obra foi Apolodoro de Damasco, que já tinha projetado o Fórum de Trajano. Com 38 metros de altura, a coluna foi montada com 29 blocos de mármore sólido, cada um pesando de 25 a 77 toneladas. O material foi trazido de uma pedreira ao norte de Roma e flutuou pelo rio Tibre até o local da obra. Em cada cilindro, foram esculpidas aberturas e uma escada para dar acesso ao topo. Uma teoria atual supõe que os cilindros foram rolados até a base de uma torre de elevação, um complexo sistema de andames e polias para içar os cilindros. Para pegar os cilindros, foram entalhadas ranhuras no mármore e inseridos ferros de luva, que seguravam o mármore por dentro. Em seguida, cordas foram amarradas nos ferros. A força para içar os cilindros vinha de uma série de cabrestantes movidos em conjunto, cada um puxado por uma dúzia de homens e também cavalos. Os cabrestantes estavam ligados a cordas que se enrolavam em conjuntos de polias, em cima e embaixo da torre. Desse modo, era possível içar um cilindro de mármore muito acima do nível da rua. Para ver o que acontece dentro da torre de elevação, vamos remover uma das paredes externas. Um cilindro é erguido e então posto sobre uma plataforma rolante. As cordas são desamarradas e o cilindro é movido na horizontal. Novas cordas são amarradas, a plataforma é removida e o cilindro é baixado e afixado. Depois de tudo instalado, artesãos fazem o polimento da superfície e começam a trabalhar no friso de 200 metros de comprimento, que conta a história da vitória do imperador Trajano na guerra. O friso sobe em espiral pela coluna como uma gigantesca história em quadrinhos com 155 cenas, provavelmente pintadas em cores vivas, mas não há indícios de quais teriam sido essas cores. Uma estátua de bronze de Trajano foi posta no topo, mas em 1588, um papa a trocou por uma estátua de São Pedro. A estátua de Trajano está perdida para a história. O pedestal foi feito com oito blocos de mármore e contém a tumba de Trajano. A coluna de Trajano perdura há mais de 1900 anos e foi muito influente. Séculos se passaram, marcos da cidade desmoronaram, mas a coluna continua a deslumbrar e inspirar. O que é interessante aqui? Primeiro, porque não sei se não está onde uma das figuras tinha ténis de Adidas enquanto estava fazendo as roldanas, mas só mesmo para quem está mais atento. As cinzas de Trajano foram depositadas debaixo desta coluna, é verdade, sim senhora. Ainda lá hoje estão. O que é que eu vos trago aqui hoje também? Para além da coluna que já vimos, trago-vos aqui os acontecimentos de Pompeia. Alguns eu já tenho feito alguns vídeos, notícias de património que vão aparecendo, mas hoje vamos ver aqui, resumir rapidamente o que é que aconteceu com a erupção do Vesúvio e no que é que isso, quais foram as consequências para Pompeia, Itália. Oito de manhã. Oito de manhã. Oito de manhã. Tudo normal, não é? Alguns animais começam a fugir. Alguns animais dão sinais, provavelmente. Tremor de terra, remoto. Portanto, começam a dar sinais, começam a aparecer algum cinza do Vesúvio. Uma da tarde. Já o Vesúvio está em erupção, não é? Muitas cinzas. Essa aí, né? E continuamos para o final da tarde, penso, não, três da tarde ainda. Já há muito caos. Há cinco da tarde. O caos completo, não é? E depois andámos aqui para a frente, durante a noite. As pessoas, aqui a questão é que as pessoas morreram muitas vezes as fixas. A maior parte, quem não fugiu com o tremor de terra, asfixiadas. Não foi propriamente subterradas. Algumas até podem ter caído dos terremotos. Pode ter caído edifícios, mas foi asfixia. E ali ficaram. Depois, às seis da manhã, já estava tudo coberto de cinzas. E foi isso que permitiu, então, conservarmos Pompeia, como temos agora descoberto. Descoberto, indescoberto. Não estou a dizer que isto foi bom, mas... Pronto, com o passar dos anos, ficou subterrado. Nós temos aqui alguns slideshows de imagens de Pompeia de alguns dos sítios que já foram escavados. Aqui está a localização em cima, a zona de Itália. Eu deixei-vos aqui um mapa. Ainda há zonas por escavar e tem... Muitas delas são das escavações agora recentes que se têm descoberto. Coisas muito interessantes. Pena que o senhor seja aí sentado em cima, mas pronto. Ou encostado ali, mas... É até tomar, não é até dar terra. Muita pintura permaneceu. Corpos carbonizados permaneceram. Muitos corpos de animais, de bebês, de adultos, de... Pessoas com medo, em sofrimento. Pessoas a dormir. Portanto, isto está tudo. Lá é possível de visitar. Para vos dar uma ideia, isto é o que já está visitável e a verde é... Pronto, é o que ainda se pretende escavar. É uma zona ainda grande, que era uma vila, uma cidade. Estes são alguns dos exemplos de notícias que eu já tenho colocado sobre o fast food Pompeia, que foram descobertos sítios de vendas de comida, com pintura mural, a dizer o que é que vendiam e tudo mais. E agora uma carruagem cerimonial que também apareceu. São estes dois temas que vos trazia hoje a coluna de Trajane e Pompeia. Não se esqueçam de fazer a outra parte e até à próxima aula. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 O que é isso?